E o dia foi de alta para os mercados hoje. Bovespa subiu 0,40, fechou acima dos 104 mil pontos. E vamos aos destaques, né? Hoje foi anunciado à tarde a liberação de fato do FGTS. Então hoje saíram as regras. A medida deve liberar para a economia aí por volta de 42 bilhões entre 2019 e 2020, sendo 30 bi esse ano, né? Somando FGTS e PIS. Isso deve dar um impacto nesse ano por volta de 0,35 no PIB. Destaques corporativos. Tivemos o resultado de Cielo. A gente viu o lucro cair 33% em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Mas o papel disparou, subiu mais de 12%. E o que explica isso, né? O resultado foi ruim. Não tem nada de bom ali. A gente vê a tendência de piora desse setor de competição extrema. Entretanto, o movimento de short squeeze, né? O pessoal que estava vendido, comprando posição aí, se zerando e fez o papel disparar. Também tivemos BR Distribuidora, né? Petrobras Distribuidora, que confirmou o follow-on. Então, ela não é mais da Petrobras. A Petro vendeu uma participação por volta de 30%. Agora ela está no controle privado. Então, o papel também subiu em função disso. O dólar teve uma leve queda. Caiu 0,10. Fechou no patamar de 3,76. Bom, pessoal. É isso. Muito obrigado e até amanhã. Tchau.